Professor, eu fui nomeado em um processo com valor baixo. Devo pedir o aumento ou não? Vamos falar sobre o assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem me fala aqui é o professor Gleib, e fala o nome da JusExpert. JusExpert.com é a maior e a melhor escola de perigo do Brasil, porque é aquela que mais nomeia. Veja aqui, gente, alunos sendo nomeados da escola. Então, parabéns a todos os envolvidos. Parabéns mesmo. Pessoal, imaginemos que você foi nomeado em um laudo, em um processo, pra fazer o laudo. E o problema é pequeno. Peço aumento ou não? Gente, eu normalmente não peço aumento na primeira vez que eu sou chamado naquela vara. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar o meu trabalho, quero mostrar o meu serviço, pra que os próximos processos mais densos, o juiz me chame. Então, eu quero mostrar o meu trabalho. Pode ser um real, pessoal. Eu aceito. Não, eu sou um perito que só trabalha, se for no mínimo 10 mil reais no horário. Parabéns, meu caro. Mas eu prefiro pegar os pequenos, mostrar o meu trabalho, e depois os grandes, eu também estou chamado. Fica essa dica a todos vocês. Mas se você quiser pedir aumento, o livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. O juiz pode me destituir e chamar outro? Claro. Então, pense nisso. Quer saber mais? JuizExperte.com Transcrição e Legendas Pedro Negri